Erros que baixam sua imunidade e te adoecem, que eu arrisco dizer que passa o seu dia, você tende a não reparar nesses detalhes e vai sendo uma somatória de falhas que levam você ao enfraquecimento do seu sistema imunológico e como consequência, tem aí os efeitos colaterais que você não quer, seja candidíase, infecções de repetição, doenças de pele, gordura concentrada no abdômen, dificuldade de ganhar massa muscular, um cansaço que não passa, um inchaço abdominal, então vamos conversar sobre esses erros, sejam muito bem-vindas, bem-nutridas, as bem-nutridas oficiais que estão aqui, coloca a águia pra eu saber, quem não é uma bem-nutrida oficial e está acompanhando o conteúdo aqui pela primeira vez, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, terapeuta nutricional e todos os dias de segunda a quinta-feira, sete e meia da manhã, a gente vai conversar sobre temas que sejam oportunos pro seu avanço, pra que você compreenda o mais rápido possível o que está acontecendo com você, por que que não deu certo até agora contigo o tratamento, por que com outras pessoas dá certo, pra que você evolua e tenha o seu resultado e decida qual tratamento que você quer fazer. E se você é nova por aqui, escreve nova nos comentários pra eu saber, pra eu te dar as boas-vindas e vamos com tudo. Ô Valéria, bom dia. Quando a gente fala em erros, eu vou trazer alguns pontos aqui pra vocês, pensem da seguinte forma, quando a gente comete o erro, quando a gente percebe o erro e a gente entende esse erro, analisa, conversa minuciosamente sobre o erro, a gente consegue avançar. Quando a gente não consegue analisar o erro, quando a gente não comunica o erro, não presta atenção nisso, a gente tende a criar um padrão, a gente tende a repetir esse erro. Então, às vezes você está cometendo um erro que você talvez tenha uma noção de que isso não é certo, que isso está trazendo um malefício pra tua saúde, só que você não consegue conversar com alguém sobre isso. Não tem ninguém falando com você sobre o tema, não tem ninguém olhando pra isso. Talvez você não tenha a oportunidade de conversar no seu relacionamento com uma amiga ou com algum profissional, você não trouxe essa questão. Então, aqui, hoje, o momento é exatamente pra essa reflexão, pra você estar aí fazendo o que você está fazendo, se você está tomando café da manhã, se você está começando o seu dia, mas você parar pra refletir sobre pequenos detalhes que estão impedindo você de avançar. E o primeiro erro que eu vejo com muita frequência, quando as bem-nutridas entram no tratamento, entram no ciclo 21 pra fazer o passo a passo e elas entendem um universo diferente da inclusão de alimentos que são fundamentais pra recuperar a imunidade, pra recuperar o corpo, é comer por influência. Então, o primeiro erro, eu vou comer porque eu estou sendo influenciada e muitas vezes eu não percebo que estou sendo influenciada. E eu vou te explicar como isso pode acontecer. Quem está aqui, você é casada? Você tem um relacionamento? Você está num namoro? Mora com alguém? Convive todos os dias com alguma pessoa? Quando a gente tem uma convivência, ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Não tem como isso não acontecer. Ou você está influenciando ou alguém está te influenciando. E talvez na sua rotina, no seu relacionamento, ou no seu trabalho, na sua família, dependendo do seu temperamento, dependendo do seu perfil, você tende a ser mais influenciada. E você vê o seu marido comendo e você vai comer as mesmas coisas que o seu marido está comendo. Só que você precisa fazer o tratamento, a terapia nutricional, você entende que você quer fazer, você entende o porquê você quer fazer a terapia nutricional, só que o seu marido ainda não entende os benefícios da terapia nutricional. A sua mãe não entende esses benefícios, mas você já começou a entender. Você está aqui, certamente você já começou a entender. E aí você começa a olhar diferente para o alimento, olhar diferente para aquilo que você faz todos os dias, só que a pessoa que está ali do seu lado, ela está comendo certas coisas que faz parte do seu padrão, faz parte da sua rotina. E aí a tua capacidade de dizer não para aquela situação, ela não existe para o seu cérebro. Você está todos os dias acostumada a comer o que aquela pessoa come, a escolher aqueles mesmos alimentos, a estar ali naquele ambiente, com aqueles alimentos todos os dias. E você vai fazer escolhas diferentes, você vai ser diferente da roda. E a gente gosta de fazer parte de tribos, a gente gosta de ser igual. A gente não gosta muito de ser diferente. Então você quer comer coisas parecidas com as pessoas que você mais convive. Você não come parecido com as pessoas que você mais convive? Faz uma análise aí. Eu já vi muitos casos em restaurante, eu observo. Quando eu tenho um casal sentado, aí eu olho para o prato do casal, não porque eu estou fazendo análise ou porque eu estou julgando, é instantâneo. Eu olho, o casal está comendo praticamente a mesma coisa, nas mesmas quantidades. A mesma coisa com as bebidas. Estão bebendo as mesmas coisas. É como se virasse um... Se há meses. E eu falo isso, bem nutrida, também estando num relacionamento, também sendo influenciada e também sendo a pessoa que influencia. Só que para que o meu tratamento dê certo, para que eu recupere minha imunidade, para que eu elimine sintomas, eu preciso comunicar para aqueles que importam e que perguntam o que eu estou vivendo e por que que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. E dali em diante, fazer as minhas escolhas. E a partir do momento que você faz a sua escolha, você vai tender a influenciar a outra pessoa. Você tende a influenciar, é automático. Lembre-se, se você não influenciar, você vai ser a influenciada. Então, quando está num restaurante ali, o casal comendo a mesma coisa, o mesmo prato, as mesmas quantidades, muitas vezes a mesma bebida, um está influenciando mais que o outro. E por isso que é tão necessário ter clareza do objetivo. Você saber o porquê que você está fazendo essa escolha. E aí a gente vai, avança para o segundo erro. Que é o comer com o objetivo errado. Então, se eu estou comendo por influência, ah, o meu marido está tomando uma cervejinha, o meu marido está tomando vinho, eu vou tomar um vinho também. Ah, mas é só hoje. Mas é que é um momento de prazer. Mas esse momento de prazer, esse momento que você está escolhendo este alimento, esta bebida, a consequência dessa escolha vai fazer com que você tenha o resultado que você deseja? Porque o foco tem que ser a consequência. Senão, a gente fica ali o tempo todo acionando o lado mais primitivo do nosso cérebro. Então, eu fico querendo só aquele sentir imediato da minha escolha. Então, ah, eu vou comer aqui, eu estou no restaurante, vem de entrada vários pãezinhos e eu estou aqui com o meu companheiro e ele está comendo esse pãozinho também, de entrada, que veio. Ah, ele está comendo, eu vou comer também. Mas isso faz parte do seu processo terapêutico? Esse alimento tem um porquê? Está na sua rotina, no seu plano alimentar? Ele é terapêutico para você? Faz parte ali da sua troca de prazer? Das escolhas que você está fazendo para você ter a troca de prazer e para você poder avançar e recuperar o seu sistema imunológico? Então, se você, a partir de agora, não refletir sobre isso, qualquer instrução que eu te der aqui ou quando você entrar no ciclo 21 e começar o seu tratamento, qualquer coisa que você vá fazer lá, você não entende o porquê e você tem dificuldade de avançar. Então, pense sempre na hora que você sentar junto com uma outra pessoa que você estiver na mesa com um familiar seu, quem é que está influenciando? Quem é o influenciador? Por exemplo, o meu namorado, ele tinha muito hábito de tomar refrigerante. Muito hábito. A gente se conheceu, a gente saía, toda vez ele tomava refrigerante. Eu não falava nada. Por quê? Porque não diz respeito a mim, diz respeito à saúde dele. Só que por influência, como a gente está sempre juntos, fazendo as refeições juntos, eu não tomo. Eu não tomo refrigerante. É uma das únicas coisas que eu não consumo. Eu não tomo refrigerante desde os 14 anos. Então, eu não sinto falta, não gosto, não faz diferença. E por influência, ele parou de tomar. só pelo fato de conviver ali comigo, de eu não pedir o refrigerante, de eu não estar ali na onda dele, porque eu podia falar, dá uma coquinha zero aí também. Não, pra mim não. Não quero. Então, se eu tô com sede, eu tomo água, é a água com gás, se é alguma coisa diferente, pra dar um saborzinho diferente, é o limão. e só. Então, é o momento da influência. Tem a influência oposta também? A influência negativa? Também tem. Tem as situações, por exemplo, ele gosta, ele gosta muito de certos alimentos que eu não gostava e que a partir do momento que eu comecei a conviver com ele, eu comecei a apreciar esses alimentos. Por exemplo, um risoto. Eu não gosto de, eu não gostava de risoto. Ela não gostava no passado. Aí, com ele, eu aprendi, porque ele é descendência italiana, eu comecei a apreciar o risoto. É meu prato favorito? Não, às vezes, de vez em quando, eu como ali com ele. Então, a gente come por influência. E se a gente não tem clareza do porquê que a gente está escolhendo o alimento, está escolhendo aquilo ali, não, aqui eu tô sendo influenciada. Não, agora eu vou influenciar. Olha, eu estou em terapia nutricional e eu vou escolher esses alimentos aqui. Eu aprendo a dizer não. Não, eu não quero. Obrigada. E isso é trabalhado no cérebro. Então, você vai trabalhando esse movimento de dizer sim, dizer não, e não ser influenciada numa festa. Então, você está numa festa de aniversário, está todo mundo comendo as coisas. O que tem em festa de aniversário, festa de aniversário infantil? Aí você está em terapia nutricional. Você está incluindo vários alimentos maravilhosos, saborosos, só que nas festas infantis, não sei o que dá na mente das pessoas, gente, fazer essas festas infantis com só tranqueira. Hoje em dia, não mais, Quando na década de 90 ali, 2000, quando a gente era criança, não tinha informação. Hoje em dia tem, né? Então, não tem, às vezes, uma coisinha ali saudável pra comer, né? Nenhum espetinho de carne, de frango, não tem nada, né? Só tem tranqueira. Aí você precisa se preparar pra ir pra essa festa, porque você tem clareza do seu objetivo. Então, a todo momento, você vai, num primeiro momento, racionalizar isso, você vai ter que pensar a respeito disso antes de tomar uma atitude, só que depois vai se tornar um piloto automático, você vai perceber que isso já vai ser automático, essa sua ação, de você saber pra onde você vai, o que tem pra comer, o que não tem. Quando a gente, quando eu escolho um lugar diferente pra comer, eu sempre olho o cardápio antes, eu já vou pro lugar preparada, já sabendo que tem, as opções que tem. Fica mais fácil, o cérebro gosta de rotina, previsibilidade. Então, quanto mais previsível for a situação, vai ser melhor pra você, melhor pro seu tratamento. Tem que ser previsível. E lembre-se, ou você influencia, ou você será a influenciada. Então, voltando aqui pro nosso segundo erro, comer para o objetivo errado. Qual é o seu objetivo hoje? O meu objetivo, Sheila, é eliminar a candidíase. O meu objetivo é eliminar a micose. O meu objetivo é eliminar a barriga inchada. O meu objetivo é ter energia. O meu objetivo é ganhar massa. Você tem um objetivo que é o mais forte. Certo? Se você, por exemplo, foi num médico, num nutricionista, passou com um profissional, e você foi com foco em um objetivo. Você chegou pra esse profissional, olha, eu quero ganhar massa muscular. Não, eu quero emagrecer. Perder a gordura aqui da barriga. E o seu objetivo não era tratar a síndrome fúngica, não era tratar a candidíase, não era tratar a baixa imunidade, porque tudo o que você escuta eu falando aqui todos os dias de sinais e sintomas estão relacionados à baixa imunidade, ao sistema imunológico. É o tratamento do sistema imunológico. Então, se eu falo de esbiose, se eu falo síndrome fúngica, tudo isso é relacionado ao sistema imunológico. aí, por exemplo, você foi passar com um profissional, você passou com um nutricionista, você já passou com um nutricionista? Coloca aqui nos comentários. Se você tá no ciclo ou no método, não conta, tá? o seu objetivo, você chegou pro profissional, ah, não, eu quero só ganhar massa muscular e perder gordura. Então, os alimentos que serão incluídos ali na sua rotina, o que esse profissional vai sugerir pra você, serão alimentos incoerentes com a recuperação do seu sistema imunológico. O profissional, ele nem vai pensar em micotoxina, por exemplo. O que é micotoxina? São as substâncias que podem enfraquecer o seu sistema imunológico e fazer com que você permaneça com a baixa imunidade e você não elimine a medita candidíase. Não elimine os sinais e sintomas que você tanto quer eliminar. Aí, você passa com esse profissional, aí você sai lá com o plano alimentar, um exemplo, com a presença de pasta de amendoim. Ah, porque pasta de amendoim é saudável e tudo mais. Só que pra este objetivo, pro objetivo terapêutico, pra eliminar sintomas, não é interessante. Então, a clareza no objetivo, bem nutrida, tem a clareza do porquê você está fazendo o que você está fazendo. A partir do momento que você elimina sintomas, a gente avança um outro degrau. Então, aí eu eliminei sintomas, eu tô bem? Aí você avança um degrau que você vai fazer inclusão de alimentos que durante um período você tirou esses alimentos pra dar férias pro seu corpo. Aqueles que você incluiu, você vai manter. Você vai manter, porque fazem bem pro seu sistema imunológico. Aqueles que você controlou, seja porque são alergênicos, seja porque tem a presença de substâncias como a micotoxina que enfraquece o sistema imunológico, seja porque fermenta, estes alimentos ficam longe da sua rotina durante um período e depois você faz a inclusão desses alimentos. De acordo com a sua tolerância, com aquilo que você sente, tá certo? Por isso que quando você tá lá no ciclo 21, no ciclo de regeneração, então quem tá no método aqui, a Mariana, eu vi algumas, a Mar, então quando você tá no método e no ciclo, tem lá o ciclo de regeneração, que é o ciclo 21, que você faz de 21 dias a 3 meses, você faz a inclusão de alimentos e você controla outros. Então você sabe, você tem foco no seu objetivo. Tem a clareza a partir de agora no seu objetivo. E esse objetivo, você tem que agarrar ele e falar assim, eu vou alcançar esse objetivo. Eu vou alcançar esse objetivo. Você tem que verbalizar isso. O foco não é mais na doença, e sim no objetivo. O objetivo é qual? Ser saudável, estar com a pele bonita, estar sem sintoma, ter sexualidade. Então você vai ter foco naquilo que você quer, tá certo? Então comer com o objetivo certo, faz toda a diferença pro tratamento. E comer com o objetivo errado, é claro que eu não tô falando aqui da questão das ilhas de prazer, do momento de prazer, do alimento conforto, que muitas vezes a gente tem essa busca do conforto. que eu já vou entrar no próximo erro. Mas é o objetivo principal. Muitas bem-nutridas falam assim pra mim. Algumas que estão aqui no método sabem o que eu estou falando, as do ciclo 21 estão começando ainda. Sheila, eu quero ganhar massa muscular. Eu já treino, eu já vou pra academia, eu já passava com profissional e tudo mais. Eu tô entrando no tratamento para eliminar candidias, eliminar baixa imunidade, mas eu quero ganhar massa muscular também. Vocês acham que o corpo vai priorizar ganho de massa muscular ou impedir que o corpo fique doente? O que você acha que o corpo vai priorizar? Massa muscular ou sistema imunológico? Impedir que você adoeça. O que é mais importante para a sua vida? O que é mais importante O que é mais importante sempre o teu corpo ele vai priorizar aquilo que vai te salvar? Aquilo que vai te livrar de algo muito pior? Então o seu corpo ele não vai priorizar o ganho de massa muscular? Quando eu falo ganho de massa muscular eu falo em questão de controlar a flacidez algumas mulheres querem ficar mais torneadas querem ficar com o bumbum mais durinho e tudo mais a coxa o seu corpo vai priorizar aquilo que vai te resgatar de algo muito pior e por isso que algumas mulheres ficam frustradas e falam assim nossa, mas eu quero ganhar peso eu quero ganhar massa muscular e não estou conseguindo ele está priorizando outra coisa que talvez você nem saiba o que ele está priorizando ele está priorizando um outro órgão por exemplo o fígado está priorizando a recuperação desse órgão e está faltando alimentos para a recuperação desse órgão e se você não come com o objetivo certo faltam os nutrientes para recuperar esse órgão então por exemplo eu falo para vocês olha bem nutridas o grupo das brássicas então o repolho o agrião a couve esses alimentos eles ajudam na recuperação do seu fígado a rúcula e você precisa comer duas a três vezes por semana toda semana precisa ter brássicas para recuperar o fígado então eu gosto de rúcula e agrião por exemplo então eu sei que duas três vezes por semana no mínimo eu tenho que comer só que você não tem clareza do seu objetivo você não está sabendo porque você está fazendo tratamento às vezes você vê uma coisa de reeducação alimentar e fala eu sei que comer folha verde é importante para a saúde não a folha verde rúcula agrião elas vão agir exatamente no teu fígado que está cansado pelas toxinas causadas por vírus fungos bactérias e que precisa de reparação se não reparar não recupera e a partir do momento que você entende isso você tem a clareza do objetivo do porquê que você está comendo porque ninguém vai pegar vai comer um agrião e vai falar hum que delícia um agrião hoje eu gosto de comer mas claro que num primeiro momento quando você não tem o hábito você não vai sentir nossa que delícia vou acordar e vou colocar algo aqui uma brássica no meu café da manhã mas quando você entende o propósito do porquê você está fazendo aquilo dá certo a sua mente compreende você repete isso então você elimina esse erro tá certo? vamos pro terceiro erro comer porque é gratuito quantas vezes você já viajou já esteve num hotel aí você vai lá num hotel mal inclusive tudo incluso ou você está num supermercado ou você está em algum lugar estão servindo alguma coisa e você aceita o alimento porque é gratuito mas você não está primeiro você não está com fome a fome física você pode até estar com vontade de comer aquilo mas você não sabe diferenciar a sua fome física e você come por influência porque muitas vezes a pessoa que está do seu lado aceita o alimento e você fala ah se a pessoa aceitou eu também vou aceitar ou você está num café da manhã de hotel e aí você está com o seu parceiro o seu parceiro vai lá e pega certas coisas ali no café da manhã que não fazem parte do processo terapêutico que não ele não está tratando sintomas da síndrome fúntica apesar de alguns parceiros precisarem também só que o nível de consciência dele ainda está baixo e você tende a pegar aquilo ali porque é gratuito ah mas é o café da manhã do hotel eu não vou dizer não aqui né um monte de coisa gostosa o filtro ainda não existe e sabe por que que esse filtro ele vai se tornar isso vai fazer parte de você com o tempo quem está no ciclo e no método já está começando a sentir isso dependendo do nível que está aí do tratamento mas você que está aqui que está começando a pegar as informações também vai avançar porque com o tempo você vai perceber o quanto que você é valiosa você é muito valiosa para incluir repetidamente uma coisa no seu corpo que vai te levar ao processo do adoecimento e bem nutridas eu não estou falando aqui das exceções da raridade aqui a gente está falando do tratamento que tem um começo meio e fim tem data para começar e data para terminar pensa você tem 30 40 anos quando que você focou em você na sua rotina na sua alimentação de 21 dias a 3 meses quando que você fez isso com foco na sua imunidade para eliminar síndrome fúngica eliminar a disbiose a gente está falando sobre isso por isso que precisa ter datas porque se você não tem a data marcada e a clareza ali do teu objetivo você vai para um lugar e porque é de graça porque é um aniversário porque é um hotel porque é um supermercado alguém vai te servir alguma coisa você vai aceitar porque você não tem a data anotada eu comecei aqui o meu tratamento um exemplo dia 1º de outubro então eu tenho foco outubro, novembro, dezembro vai chegar natal eu estarei maravilhosa vai chegar natal vocês estarão vocês que já começaram o tratamento estarão maravilhosas já parou pra pensar nisso? você já parou pra pensar? muitas mulheres que acompanham aqui o conteúdo e ficam muitas vezes ali amornando a situação e não começam e aí entra a turma sai turma turma 24 turma 25 e tudo mais ela fala nossa eu demorei tanto tempo aí eu falo hoje aqui pra você você colocando uma data você vai chegar final do ano você vai poder curtir fazer o que você quer fazer só que com uma outra mentalidade com a mentalidade do merecimento e do sucesso que você merece ter você não vai comer mais porque é de graça você vai comer porque você quer comer eu quero muito eu estou com muita vontade de comer isso vou dar um exemplo aqui pra vocês práticos nos aeroportos dependendo do cartão de crédito que você tem a maioria dos cartões de crédito dão esse acesso que muita gente não sabe você tem acesso a salas VIPs então você tem um cartão Visa Mastercard você tem acesso a sala VIP eu fiz uma viagem há pouco tempo e aí eu acessei a sala do aeroporto de Madrid que foi onde eu fiz uma escala eu fui comemorar meu aniversário em outro país e eu fiz uma escala em Madrid e a gente foi ficar lá nessa sala VIP porque a gente ia ficar muito tempo no aeroporto e nessa sala VIP tem uma demanda de comida muito alta tem muito alimento feito à base de farinha de trigo tem muita comida também bebida de tudo quanto é tipo que você pode imaginar bebida alcoólica com álcool sem álcool tudo que você imaginar tem ali pra comer e pra beber e você automaticamente você vê o comportamento das pessoas ali em relação à presença desses alimentos muitas pessoas que estão de férias estão ali mergulhando na bebida alcoólica eu já fui assim também porque muitas vezes bem nutrida a gente quer camuflar os nossos sentimentos a gente precisa fingir que não está sentindo sabe fingir que não está sentindo e o álcool faz isso ele tira o sentido então bebida alcoólica pessoas que estão ali de férias estão lá mergulhadas muitas vezes no álcool pra amenizar e muitas vezes associado com vários alimentos que não são saudáveis mas está ali é de graça porque nós não vamos pegar não é mesmo? é este o pensamento da maioria das pessoas porque isso é instintivo como a gente já teve a gente nossos ancestrais passaram por situações de escassez muito alta hoje a gente não passa mais por escassez eu estou com sede tem água aqui do meu lado terminando aqui a live eu tenho acesso ao alimento você também tem só que nossos ancestrais pelo menos três gerações duas gerações atrás passaram por escassez então quando você vê aquele monte de alimento dizer não pra alguma coisa pode ser muito desafiador no começo porque isso é algo ancestral não é algo seu da sua característica e quanto mais você está num ambiente que te influencia positivamente que você recebe conteúdo que te mostra o porquê você está fazendo isso e não aquilo fica muito mais fácil pra você poder estar numa situação dessa e falar que não esses bolinhos aqui essas coisas eu não vou pegar vou pegar ali um bowl de comidinha quentinha uma sopinha ou até mesmo uma proteína ali muitas vezes tem frios às vezes as opções de proteínas são limitadas então vai ter blanquê de peru vai ter salame vai ter essas opções que são embutidos mas que são proteínas pra aquela situação se encaixa é o que tem então a gente trabalha com o que tem então você pega ali uma porção daquilo ali pega uma porção de frutas repete come se hidrata e dá tudo certo você nutre o seu corpo você elimina a fome física e você consegue controlar muito mais a sua fome emocional porque a fome física bem nutridas quando você não sabe nutrir o seu corpo com aquilo que você precisa pra regenerar o seu físico quando eu citei aqui pra vocês a questão da proteína a maioria das mulheres quando iniciam o ciclo ou o método erram na quantidade de proteína erram começa o dia errando na quantidade de proteína então quando estão nessas situações que é de graça normalmente quando é de graça você não vai avançar automaticamente numa fonte de proteína quando é de graça você avança muitas vezes na fonte de energia rápida que é o bolinho o pãozinho o croissantzinho essas coisas então quando você tem a clareza opa não eu preciso aqui desses alimentos pra reparar isso por conta disso você faz a sua ação coerente com aquilo que você com aquilo que você quer deixa eu só fechar aqui ai peraí minha bateria tava falhando aqui eu fui ligar ela certo então vamos para o quinto falei um tô vendo aqui se eu pulei algum dois três não o quarto né quarto comer porque está cansada já aconteceu com vocês esse erro passar o dia você passa por uma situação estressante tem muita coisa acontecendo vamos supor que começou aí o seu dia hoje então você já começou o seu dia atarefada com muitas coisas acontecendo e aí chega um momento que você tem um tempo pra você você tem ali 15 minutos do seu dia 20 minutos do seu dia e aí pra você suprir essa sensação que você está sentindo do cansaço que para o cansaço se é cansaço mesmo se é um cansaço físico a gente tem que descansar se é um cansaço mental a gente precisa fazer alguma coisa pra trazer leveza pro cérebro a gente vai lá e faz o que? coloca um alimento pra trazer uma compensação a comunicativa que comunicativa na Europa colocou chocolate é típico é muito típico e por que que é tão típico? se vocês pararem pra refletir sobre a infância de vocês eu pelo menos a minha era assim eu quando eu estava sozinha num momento de tristeza não sabia reconhecer que era tristeza numa situação que muitas vezes estava me incomodando ou até aqui com foco no no erro porque estava triste porque aconteceu alguma situação ruim na na escola ou cansada porque saí da da escola isso eu estou falando da infância tá? pra você resgatar a sua infância se você lembrar de como você agia e como te ensinaram a agir então você estava numa situação que você estava cansada você estudou e tudo mais o que você fazia pra relaxar? muitas vezes é ir pra frente da televisão e comer alguma coisa se você não reconhecer que você continua fazendo algumas coisas repetidamente sem nem perceber o porquê que você está fazendo no piloto automático você continua cometendo esses dois erros comer porque está cansado e comer porque está triste e não tem bem nutridas não tem problema isso ser pontual isso ser numa situação específica o problema é isso ser rotineiro isso fazer parte do seu dia a dia então aconteceu alguma situação ontem domingo à noite ruim no seu dia você acorda e aí você quer se maltratar aí você começa sua segunda-feira comendo alguma coisa pra te trazer um prazer imediato pra suprir essa tristeza de alguma coisa que aconteceu no dia anterior só que quando você para pra ver a consequência disso pô não melhorou minha imunidade piorou minha coceira piorou meu inchaço abdominal eu tô me sentindo mais triste ainda eu tô me sentindo mais cansada ainda o alimento não supriu não supriu aquilo que eu esperava então bem nutridas a consequência precisa ser pensada quando a gente escolhe o alimento conforto pra suprir alguma coisa que aconteceu na nossa vida a gente precisa pensar na consequência aquilo que a gente vai sentir depois de comer aquele alimento eu quero ficar com um monte de gases eu quero ficar com com má digestão eu quero ficar com dor na barriga até uma bem nutrida a comunicativa colocou aqui a situação lá de Israel ontem até subiu um reels falando pra vocês sobre isso a questão do estresse o estresse e a piora dos sintomas porque eu sei que muitas falam assim Sheila quando eu estou estressada o meu sintoma vem porque eu estou estressada eu tenho desidrose porque eu estou estressada eu tenho candidíase porque eu estou estressada e aí tem coisas acontecendo que estão fora do nosso alcance estão fora do nosso centro que a gente consegue resolver o que a gente consegue resolver a gente consegue resolver aquilo que faz parte dos seus da sua família e da sua vida do seu dia a dia o que está acontecendo num outro país infelizmente você não tem o que fazer além de orar agora ficar vendo alimentando a sua mente com informações que podem te deixar mais cansada e mais triste quem tem o hábito quando acorda pega o celular e abre sites como globo.com uol ou liga tv para ver notícia eu conheço uma pessoa muito próxima a mim que faz isso todos os dias eu falo só vê desgraça o dia todo alimentando a mente eu estou tendo risada para não chorar alimentando a mente de coisa ruim eu tenho televisão aqui eu nem ligo a televisão bem nutridas nem uso a televisão tem porque eu aluguei e já tinha televisão eu não estou falando para você não ter a televisão a não ser que você não tenha começado seu tratamento por falta de dinheiro você tem uma televisão aí que só está nutrindo o seu cérebro de coisa ruim então vende essa televisão que isso já vai resolver você pode cansar o seu cérebro cansar a sua mente com notícias com situações que não pertencem a você que não pertencem a sua família o foco é você e sua família o foco é você resolver coisas que precisam ser resolvidas com conversas difíceis e que às vezes você está sem nem perceber deixando essas conversas difíceis para depois e você está ocupando esse espaço com notícias com coisas que estão acontecendo no mundo que não diz respeito a você e sua família e aquilo que precisa ser conversado sobre relacionamento então relacionamento com teu parceiro relacionamento muitas vezes coisas mal resolvidas com pai e mãe essas coisas precisam ser resolvidas isso precisa ter foco conversas difíceis sobre isso e não sobre o que está acontecendo num outro lugar com o artista que sofreu um acidente com o que aconteceu no Rio de Janeiro e sabe como eu sei dessas notícias você vai falar mas como você sabe porque essa pessoa que vê o Globo.com todos os dias ela vem me contar e eu já bloqueei e falei assim olha não não vem a Bia colocou aqui Sheila você está falando para a gente ser alienada a essa dieta estou falando para você ser inteligente se você quiser ser alienada você pode se você não consegue resolver os seus problemas como que você vai resolver os problemas do mundo se você não consegue eliminar os seus sintomas então se você tem sintomas você não consegue colocar enfoque em você você vai querer colocar foco em outras coisas que estão acontecendo então se isso é ser alienada para você seja uma alienada e elimine seus sintomas toma as rédeas da sua vida toma controle da sua vida você só pode querer fazer coisas para os outros quando você está bem ou quando você está melhorando se sua vida está uma droga desculpem o termo sua vida está cheia de conflitos aí você vai querer salvar não vou querer salvar lá salva você primeiro coloca a máscara em você primeiro se salva você não consegue dizer não para o pãozinho do hotel então bem nutrida comer porque está triste comer porque está cansada isso envolve coisas inconscientes coisas que vão muito além daquilo que você consegue perceber isso enfraquece o nosso sistema imunológico aquilo que a gente vê aquilo que a gente ouve todos os dias pode enfraquecer o nosso sistema imunológico o nosso cérebro ele não sabe o que é realidade o que é real se eu fico pensando muito nas coisas eu fico pensando muito no problema então eu fui dormir pensando no problema acordei pensando no problema estou pensando para o meu corpo isso é real então quando eu como porque eu estou cansada porque eu estou triste eu não estou resolvendo o problema não é uma consequência porque dificilmente você está triste você está cansada se você tem uma fome física você vai falar deixa eu comer aqui um mirtilo deixa eu comer uma fonte de proteína aqui vou comer uma carninha moída um franguinho desfiado não vai fazer isso eu pelo menos não eu vou se é uma fome emocional por alguma coisa chocolate claro só que a gente aprender a gente aprender a entender esses sentimentos quando a gente aprende isso fica muito mais fácil da gente tomar a decisão tá certo e Sheila eu posso ter a emoção você pode ter a emoção é importante que você tenha raiva é importante que você tenha ira é importante que você fique pé da vida é importante sentir e você validar é horrível bem nutrida quando alguém não valida o nosso sentimento ou quando você não consegue expressar o que você está sentindo você só fica emburrada por exemplo acontece uma situação você fica emburrada com seu marido e você não consegue verbalizar o problema e aí você vai comer porque você está triste e aí você vai esquecer até da questão não quer aí fica duas semanas sem pensar em sexualidade com sintoma de candidias com outros sintomas porque está comendo errado porque está triste porque está emburrada porque não consegue não tem dificuldade de verbalizar aquilo que está acontecendo então a raiva a ira é importante só que você precisa entender eu estou sentindo isso porque que eu estou sentindo isso e comunicar comunicar na hora certa e a partir do momento que você faz isso vem um alívio e este alívio bem nutrida faz com que você faça escolhas alimentares melhores então quando você vê lá o checklist do ciclo 21 checklist de defesa checklist do sistema imune e checklist da microbiota inscrição para o ciclo 21 está disponível está no link do perfil ou comenta aqui ciclo para vocês receberem o link no direct para fazer inscrição então quando você valida o teu sentimento você 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 consegue ter um momento não eu estou com foco ainda naquilo que eu quero do meu objetivo eu continuo fazendo o que eu quero fazer e aí depois ainda sobra alguma coisa de fome emocional aí beleza eu vou eu faço o que eu preciso fazer para a fome física e depois eu incluo alguma coisa para a minha fome emocional mas eu foco na fome física tá e não como apenas porque estou cansada ou porque estou triste não eu entendo porque que eu estou incluindo aqui esse alimento essa proteína e eu consigo separar o que está acontecendo no mundo e o que está acontecendo com a minha vida o que está acontecendo no mundo eu não tenho controle e se eu estou com problemas na minha vida que eu não consigo resolver eu vou focar na minha vida certo último último erro deixa eu riscar aqui comer por falta de momentos de prazer por falta de ilha de prazeres então pense o seguinte hoje começando começando a sua semana o que que você vai fazer por você o que vai ter de diferente no seu dia ou igual que não precisa ser diferente pode ser uma coisa que você faça repetidamente mas que vai te trazer um prazer pra ajudar a impulsionar o seu sistema imunológico pra você ajudar na reparação do seu sistema imune por exemplo quando eu estava vivendo o quadro de síndrome fúngica pra quem não sabe eu tive 13 sintomas o sintoma que me causava mais dor era a desidrose que eu tinha problema nas mãos muitas bolhas que inchavam doíam tinha micose na unha também tinha vários sintomas e aí a minha ilha de prazer era escutar música na esteira andar por que andar na esteira porque gente aqui em São Paulo não tem muitos lugares pra andar não sei onde você mora se tem parque se tem área verde aqui em São Paulo dependendo do horário você sai na rua pra andar pode dar ruim né então o momento que eu colocava a playlist então aquelas playlists assim com com músicas tipo harmonia do samba terra samba sabe assim as músicas muito das antigas que fazem com que eu não pensasse em nada eu não quero pensar em nada eu não quero pensar no trabalho eu não quero pensar na minha vida pessoal eu não quero pensar nos problemas do mundo eu não quero pensar em nada e você fica ali naquele flow naquela situação tão confortável que isso te traz o que? momento de prazer isso é chamado de ilhas de prazer outra ilha de prazer que pra mim é muito boa é a leitura ler algo porque eu quero ler e não porque eu sou forçada a ler antes eu não podia fazer isso não podia na verdade não sabia organizar o meu tempo para fazer isso não sabia ter uma organização de tempo pra leitura então a partir do momento que eu comecei a ter mais domínio sobre o meu tempo eu comecei a ler coisas que eu gostaria de ler que eram gostosas que eram e isso ocupa tempo e ocupar esse tempo você tá ocupando com você com algo que é bom pra você e muitas vezes quando a gente não ocupa essa ilha de prazer a gente não faz isso pela gente a gente vai ocupar isso com alimentos que não favorecem a nossa saúde então sabe aquele negócio assim nossa comer aquele pãozinho com manteiga que é uma delícia adoro o pão com manteiga só que tem momentos pra isso tem momentos muito específicos pra isso e quando você tá no seu tratamento tá com foco nisso e você não consegue separar essa ilha de prazer e você vai lá e pega o pãozinho com manteiga e coloca esse pãozinho com manteiga é isso aqui que vai que vai me trazer o prazer que eu preciso que tá recuperando aqui a minha energia que é o meu momento eu vou tomar esse café com o meu pãozinho ao meu momento vai acabar o pãozinho você vai perceber que não foi o seu momento você fica até chateada porque aí você olha e fala com o meu pãozinho e esse pãozinho aqui eu faço isso todo santo dia duas vezes por dia durante 40 anos da minha vida e isso aqui não tá ajudando o meu sistema imunológico não está ajudando o meu corpo compreendem? a consequência daquela atitude dependendo do seu nível de consciência que você já entendeu que você quer eliminar os sintomas que você quer eliminar aquilo que está baixando a sua imunidade que tá causando a candidíase causando os incômodos que não te deixam em paz a consequência daquela ação muitas vezes é causada pela falta de ilha de prazer e por mais que você tenha 3, 4 filhos por mais que você trabalhe fora você vai ter que encontrar um momento pra você porque se você não encontrar pra saúde você vai encontrar pra doença e se encontrar pra doença é algo muito ruim não é? porque aqui a gente tá falando de doença de sintomas que vocês continuam fazendo as coisas que vocês fazem vivendo a vida de vocês vocês continuam na rotina de vocês por mais que não tenha muitas vezes a sexualidade a beleza o incômodo ali de vestir roupa mas vocês continuam vocês não estão internadas numa UTI mas dependendo de como avançar essa situação você vai parar num hospital vai ficar numa cama e aí você vai nem ilha de prazer vai ter ali então a partir de agora não cometa mais esse erro que você vai perceber que o seu processo vai fluir se você corrigir esses erros aqui que eu falei hoje já vai perceber que a sua que o seu tratamento que o seu avanço que a sua rotina vai ficar muito mais fácil e essa tomada de consciência ela precisa ser diária é por isso que eu vou entrar aqui todos os dias sete e meia da manhã com vocês sete e trinta e nove tá sete e trinta e nove com vocês pra ajudar nessa tomada de consciência porque são coisas que a gente precisa ouvir repetidamente não as mesmas coisas mas o foco ele precisa ser o mesmo porque a gente aprende por repetição então se você tá escutando só coisas que não favorecem o seu objetivo sai e entra no ciclo entra num ambiente que vai que vai trazer um hiper foco pra aquilo que você deseja você precisa ter um hiper foco nisso tá certo? dito tudo isso sobre os erros Azul tá perguntando ou faz perguntando não, comentando ou faz o ciclo corretamente ou não vai ter resultado exatamente é um período de férias pro seu corpo é um período de férias 21 dias a 3 meses ciclo de 21 dias o que que são 21 dias até o natal até o réveillon são 21 dias uma vida quantos anos você tem tá Sheila eu já entendi que eu tenho que fazer isso daí por 21 dias o cuidado com a alimentação é porque você não faz do jeito que que tem que ser feito porque normalmente você tá cometendo algum desses erros aqui que a gente conversou hoje tem outros né tem outros tá bem sobre o que não comer o que comer quando vocês entram no ciclo 21 tem lá o checklist dos alimentos tá então bem nutridas o seguinte inscrição pro ciclo 21 está aberta o ciclo 21 é a terapia nutricional é o ciclo de regeneração algo acessível pra quem não pode entrar no método SP porque o método SP envolve suplementação algo que você investe mais e com a alimentação a gente consegue alcançar os mesmos resultados consegue? consegue são vias diferentes foco diferente e que você consegue ali junto com o ciclo de 21 dias ter os resultados depois se você decide avançar pro método SP tem uma oferta especial pra quem está no ciclo 21 que quer ter um acompanhamento a individualização porque no método SP tem consulta também tá certo? então o ciclo 21 está aberto as inscrições é por tempo limitado então a gente deixa aberto durante o período até formar ali a turma do ciclo 21 e fecha porque a gente precisa dar o foco o acompanhamento pra todos que estão ali fazendo o tratamento porque tem a mentoria o plantão de dúvidas do ciclo 21 também o próximo o plantão de dúvidas que vai ser o primeiro dessa nova turma se não me engano é amanhã às sete e meia da manhã tá? então se você tem dúvidas em relação à sua inscrição pode perguntar eu vou tirar aqui as dúvidas e eu tô tirando as dúvidas diariamente também pelos stories tá? a Bianca perguntou tenho pano branco no momento tô amamentando o bebê de dois meses posso fazer o ciclo? pode pode e deve tá? pode fazer o ciclo quem tá lactante pode fazer o ciclo sem problema nenhum no ciclo não tem nenhum ingrediente nenhum fitoterápico que pode interferir no bebê ou na na lactação ah Lourdes que bom que benção é isso quando você aplica o ciclo 21 a terapia nutricional você você se torna o influenciador da sua família por mais que você não queira mas você se torna um influenciador e se você tem filhos você vai influenciar os seus filhos também positivamente você vai ter você vai ter uma consciência totalmente diferente pra você poder passar adiante é um conhecimento que não se joga fora não é algo descartável não é algo que muda bem nutridas porque é diferente assim você faz um curso pra por exemplo você faz um curso sobre coisas do digital o coisa do digital muda toda hora a instagram a tiktok a youtube aí entra muda na alimentação o que eu oriento pra terapia nutricional com foco na imunidade não muda o que a ciência descobre muitas vezes é aquilo que a gente já sabe só que a gente não tinha certeza em relação às dosagens é isso que a ciência tende a descobrir as dosagens a padronização o quanto de vegetais é realmente necessário para um indivíduo ter saúde a gente não sabia a quantidade precisa aí eu fiz o estudo populacional ah é 350 400 gramas então a gente vai tendo certeza com com esses estudos tá certo então na alimentação é algo pra vida pra sua vida é algo que você faz por você e que não muda e que depois muitas vezes você precisa retomar porque você esqueceu alguma coisa você vai lá e volta você faz um restart ah neuropilates aguardo o seu depoimento aguardo então bem nutridos ficamos por aqui até amanhã 7h39 da manhã ciclo 21 inscrição aberta link do perfil tem as informações do ciclo 21 entre tá pra você receber as informações com foco em síndrome fúngica de espiose que são as consequências do acúmulo de sinais sintomas tá certo então você trata isso você resolve várias coisas e é esse o objetivo aí de você começar a fazer o ciclo 21 você incluir os alimentos que vão regenerar proteger o seu sistema imunológico e fazer com que tudo funcione como uma orquestra como tem que ser feito o corpo foi feito para funcionar o corpo não foi feito para ficar doente fiquem com Deus abençoe a água que vocês vão tomar abençoe o alimento tá não esqueçam de agradecer pela comida na mesa e até amanhã um beijo e até amanhã